Música Bem-vindo a Sumner's Rift Quando você flui como água, nada pode te perder 30 segundos para a liberação das tropas Você fala com muita paixão e zero inteligência Onde foi parar o seu cérebro? E aí, deixa pra mim também Bateu o nervosismo? Tá bem aí? Precisa de um minutinho Vai caralho? Sério mesmo? Por essa força, eu abri mão de tudo Engole a Kakunai! Não existe adversário forte demais pra mim O invocador foi recuperar Eu só sinto alegria É difícil Água! Ataque! Que essas batalhas cubram as páginas da história A felicidade está no coração da batalha Vamos encontrá-la Me desafiei aqui! Ele foi eliminado E quanta força você tem? O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Acha se virou pra olhares estranhas E seus anseios só cresceram Queima-nos bem. Enfurecido. Um aliado foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Implacável. Águas de sentina é legal. Sempre tem coisa grande pra matar. Um inimigo foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Corre na sua prisão, demônio. Eu tô no comando. De novo! Nem um deus ou demônio me para. O inimigo foi eliminado. Você eliminou o inimigo. O inimigo foi eliminado. Uma luta digna e desafiadora. Eu sou grata. Não conseguiu ver? O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Carrega um poder. Muito acima de você. Killing spree. Enfurecido. Cuspa no olho do mal. Enfurecido. Isso! Lute pela alegria! Implacável! O rio do destino afoga os indignos! Dominando! Abatido, ele caiu, lançando as sete mãos para o alto. Double kill! Sua equipe destruiu o motor! Enfurecido! Eu derrubarei gigantes! Executado! Implacável! Double kill! LENDÁRIO! A alegria não é fácil de dominar. Ela infecta você, se torna você! LENDÁRIO! A CIDADE NO BRASIL 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 Tem muito poder por trás dessa história! INVECIDO! Double kill Lendário Lendário Sua equipe destruiu o motor Lendário Sua equipe destruiu o motor Lendário 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 Executado Lendário 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 Invencível Lendário 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.